Minha tá só na coisa aqui, ele já contou de vocês, viu? Deixa eu não ocupar pra trás, se ele tá ocupado. Como é, Danilo? Que dano? Já tem dois pessoas aqui, gente. Aqui, tá? Mas, meu Deus é que dano, tá linda. Ele chama todo o painelinho. Olha, olha, é. Falta aquela gordinha de ontem pra dançar aqui. Eu vi, tá bom, gente. Danta aí. Ele tá batendo. Ele cantando, ele tá batendo aqui, um bichinho. Ele tá batendo aqui, ele para de cantar aqui, rapido. Ele é aquele ali, o cabelo tá batendo aqui. Olha aí. Pai, eu tô no cinto. Aí o outro disse que o ovo tinha... Mamãe, não mamãe. Dança que o titio tá te filmando, pra botar na televisão. Roda, dança rodando, o jeito que ele faz. A senhora vai me rolar. Olha, Danilo, olha, Danilo. Olha o dedinho, Danilo. Olha o dedinho, Danilo, o dedinho. Olha o dedinho, olha o dedinho. Dançando o dedinho. Rodou, rodou, rodou. Ai, ai, ai. Ai, ai. Obrigado.